Sexta-feira tudo acontece, promete nós tá na bala No giro louco a procura das danada No porta maluísque, tequila e catuaba Aperta o play menina que tu vai entrar na farra Vai entrar na farra, vai entrar na farra Pende vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar essa gostosa Tá louca pra sentar essa gostosa A doirinha, a moreninha, vai tomar de frente Vai tomar de frente e ainda vai tomar Vai tomar de costa Tá louca pra sentar essa gostosa Tá louca pra sentar essa gostosa Então encosta, 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 encosta nas menina que tá dançando de cota R7 deu um papo no Brizola, canta agora R7 deu um papo no Brizola, canta agora Vai louca pra sentar essa gostosa Vai louca pra sentar essa gostosa Vai louca pra sentar essa gostosa Então encosta, 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 encosta nas menina que tá dançando de cota Encosta, 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 encosta Tudo acontece, promete, nós tá na barra Nos vira o louco, a procura das danadas Importa uma luísque, tequila e capuaba Aperta o play, menina, que tu vai entrar na farra Vai entrar na farra, vai entrar na farra Pende vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar essa gostosa Tá louca pra sentar essa gostosa A loirinha moreninha vai tomar de frente Vai tomar de frente, ainda vai tomar de costa Tá louca pra sentar essa gostosa Tá louca pra sentar essa gostosa Então encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando de cota Encostar, encosta, encosta Encostar, encosta Tem menina que tá dançando Encostar, encosta R7 deu papo no Brizola, canta agora R7 deu papo no Brizola, canta agora Vai louca pra sentar essa gostosa Vai louca pra sentar essa gostosa Vai louca pra sentar essa gostosa Encostar, encosta, encosta Encostar, encosta Nas menina que tá dançando de cota Encostar, encosta